Então galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui, Good Gaming Party, faz um tempinho, faz um tempinho, mas estamos aqui de novo, pra eu mostrar como tá meu castelo, aí há uma hora atrás alguém me atacou, esse carinha tá me enchendo saco, vamos impor respeito desse filha da mãe, atacante, ah mano, vamos atrás dele, deixa eu mostrar pra vocês, caramba mano, espírito, é a mesma coisa que tá me atacando, como assim, vamos ver, vamos ver quem é esse tal de espírito, eu achei ele que me atacou, como assim, e eu me ataquei, na verdade ele não, não sei, tá, se alguém entendeu isso, por favor, me explique, vamos voltar aqui pro castelo, nossa, humilde castelo, o último vídeo que eu gravei, eu tava no nível 6, se não me engano, agora estamos no nível 14, mas eu não estou muito preocupado com o nível, então, eu vou mostrar uma coisa aqui, gente, olha quanta comida tá faltando, tem menos 999,1 de comida na produção, e eu tenho 255 soldados, é muita coisa, tudo isso por causa da minha monstruosa aliança, que conquista as coisas pra mim, gente, essa aliança é boa demais, mas, eu não sei se, se tem alguém que joga no mobile, mas vale a pena entrar nessa aliança, nem sei se dá, mas é, dá, ó, estamos em 26 membros, e o máximo são 33, então vale a pena, entra aí, entra aí, o, o Azir vai gostar de novos membros da aliança, eu acho que eu sou o piorzinho da aliança, né, deixa eu ver aqui, aqui, ó, o Azir é o líder, né, monstruoso, nível 70, os carinhas no nível 70, 46, 22, 70, 69, aí, ó, os carinhas tudo bom, eu sou o último no nível 14, é, eu sou o pior mesmo da aliança, mas faz parte, faz parte, e tem 6 pessoas online, mandei mensagem aqui no grupo, então, o que que vamos fazer? Vamos fornecer aqui comida, sei que tá em falta, eu sempre tive problema com comida, eu vou falar a verdade aqui no Good Game Party, se alguém tiver alguma dica pra mim, me ajude, por favor, isso vai ser de grande ajuda, tá, eu tô melhorando aqui, esse hospital militar, que precisa, vamos por esse de 5 horas logo, eu não aguardo de ficar esperando as coisas serem construídas, o caso vai fazer do nível 4, eita, estão pedindo ajuda da aliança de novo, mano, não sei como conseguem pedir tanta ajuda, eu só vou terminar de construir essa residência, eu já volto, tá, gente, eu tentei colocar, assim, as coisas pra avançar o tempo, mas não vai dar, vai ter gente pedindo ajuda aqui da aliança, então vamos atacar aí, alguns castelos, nós vamos mexer com os players, né, até pra evitar, aí algumas guerras, vamos aqui, esse castelo do Corvo Sangrento, vamos, bora lá, vamos ver quantos soldados, 40 soldados, gente, eu só consegui, vou falar a verdade, eu só consegui ganhar esses soldados aqui, porque, tudo por causa da minha aliança, os carinhas são, eles são bons demais, olha, quanta pena que eu tenho pra, esse cavalo, é muita coisa, vamos, vamos, esse aqui tá nível 19, tá complicado, aqui não tem mais soldadão, ok, ok, a cor pra cor, vamos tentar a sorte assim, né, nos atacar, então, vai ter um tempinho aí, demorando, eu vou dar um cortezão doido, aí eu mostro o resultado pra vocês, dessa nossa guerra com esses corvos sangrentos, o vídeo também não vai ser muito longo, só pra eu mostrar, né, eu quero gravar vídeos, assim, de Good Gaming Party, um pouquinho maiores, quando eu tiver melhor o Good Gaming, né, isso vai ser mais interessante pra todos que assistem, mas vamos, vamos. Então, gente, olha quanta coisa, só agora, mano, muita coisa, muito soldado, deixa eu receber aqui, ó, a recompensa de poder, e nós ganhamos, ganhamos os dois combates, perdemos 10 soldados, eles perderam 95, então, ganhamos bem, e nesse outro aqui, ó, vamos ver, a gente não perdeu nenhum soldado, foram 136 contra 38, muita coisa. E tá aqui, gente, o líder da aliança, olha isso, o cara nem humilha, nem humilha, por favor, ele ganhou de um senhor corvo sangrento que tinha 8 mil soldados, ele ganhou a guerra com 2360, mano, o cara é monstro, gente, o cara é monstro, pena que ele não tem canal no YouTube, né, mano, quanta coisa, gente, eu vou perder todos esses soldados, eu tenho, ó, 766 soldados, é muita coisa, eu tô até aqui, desanimado com todo soldado que eu tô, mas, gente, eu vim aqui nesse vídeo pra mostrar o progresso, pra mostrar quantos soldados eu tenho, que acho que no próximo vídeo eu vou perder tudo, mas obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, tô usando meu fone, acho que o áudio tá melhor, cortei o cabelo aí, é mais fácil de usar o fone, porque o meu cabelo tava muito grande, acho que quem viu o último vídeo, viu como tava o meu cabelo, e eu vou mostrar o meu cabelo no próximo vídeo, não sei, não sei, se vocês pedirem muito o moto, mas se vocês não pedirem também, nos esquecemos isso, então, gente, obrigado, pra quem assistiu esse vídeo até o fim, pra quem me aturou, tamo junto, se inscreve no canal, nos ajude a crescer, valeu, falou! Ah, gente, pelo amor de Deus, mano, tô gravando, fica um abrindo a coisa ali, um tá falando, ô, velho, aí é mancada com a minha cara.